Quer novamente cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, ligados mais uma vez nessa sessão ordinária, assistindo mais essa sessão ordinária. Vou fazer uma leitura de um rascunho que eu fiz ali agora há pouco, nesse sentido. No Congresso Nacional está sendo discutida a reforma política, com, por exemplo, repassos de recursos para as campanhas eleitorais, tanto recursos com dinheiro público ou de empresas privadas. Eu concordo, pois, chega de partido com estruturas maiores, considerar os partidos grandes, ser beneficiadas de acordo com o número de cadeiras ocupadas no Congresso Nacional. Mas nós, os partidos pequenos organizados nos municípios, ficam a ver navios nas eleições municipais. Nós só somos reeleitos frutos dos trabalhos exercidos, executados ao longo do seu mandato, reconhecidos pelos eleitores locais. E muitas vezes você tem que bater contra o sistema viciado pelos grandes empresários e agentes financeiros, que manipulam o crescimento e o desenvolvimento, principalmente no ramo imobiliário, pelo qual eu bati de frente e só encontrei perseguições políticas, ações judiciais e prejuílios financeiros pagando advogados para me defender das acusações causadas por pessoas inadimplentes e laranjas, mas agora também está sendo discutida e já foi aprovada em primeira discussão no Senado, o fim da coligação e o voto em legenda. E agora vai ser discutido em segunda discussão no Congresso e depois vai para a Câmara dos Deputados. Nós estamos há 18 meses das eleições municipais e até agora nós não sabemos realmente quais são as regras, por enquanto, para as eleições municipais de 2015, de 2016. Na atual conjuntura, na verdade, essas novas leis deveriam ser implantadas nas eleições de 2018, que seriam para deputados estaduais, federais, senadores e presidentes, e aí sim. Aí sim nós estaríamos preparados para disputar as eleições municipais, no caso em 2020, porque nós teríamos tempo de estruturar os partidos, mas assim, da forma que a coisa está sendo feita, faltando só apenas um ano, 18 meses para as eleições, fica difícil você ir à luta, não é verdade? E fazer estruturação para disputar as eleições sem fazer coligações. E por isso eu quero aqui aproveitar esse momento e dizer que o PDT, com a sua história de vida, com mais de 35 anos de história, com pessoas que por lá passaram, que marcou história nesse país, como Leonel Brizola, João Goulart, não é verdade? E outros mais, está aberto a você, eleitor, que tem interesse de disputar as eleições para o ano que vem, e ser um vereador, você entende como é que é? Portanto, o PDT está com as portas abertas para que você faça a sua filiação e seja um pré-candidato em nosso partido. Termino aqui essa discussão e peço a vocês, muito agradecido pela atenção e até para as semanas que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.